Vamos deixá-los em condições, enfim, pensamos, ideais e muito melhores do que aquelas que eles têm neste momento. De 1 a 6 de abril, as instalações do Lone Tennis Club são palco da 25ª edição do Torneio Internacional de Sub-14. Assim que terminar o torneio, arrancam as obras de requalificação dos pisos. Os cortes do Lone Tennis Club vão ser remodelados, uma reivindicação que já conta largos anos, mas que só em 2019 consegue concretização. Antes disso, os pisos dão lugar à 25ª edição do Torneio Internacional de Sub-14. Só quando terminar o torneio, a partir de dia 6 de abril, é que as obras de requalificação arrancam. Um investimento total na ordem dos 180 mil euros, que conta com o apoio da Direção Regional do Desporto e do Município de Angra do Eruísmo. Dizia, é para nós uma satisfação muito grande podermos, logo que este torneio termine, dar início aos trabalhos de recuperação dos cortes aqui do nosso clube de tênis. Os cortes atingiram o seu limite de utilização, ainda muito duraram eles, já há pouco conversava aqui com o Sr. Diretor Regional, que estimamos, estimamos não, temos a certeza que eles duraram 32 anos com realizações inúmeras que aqui se fizeram, e por conseguindo chegaram ao fim da sua vida útil. Tão depressa este torneio termine. Nós, com os apoios que eu aqui já referi, que agradeço muito, quer à Direção Regional, quer à Câmara Municipal, vamos dar início aos trabalhos de recuperação destes campos. Os trabalhos de requalificação dos pisos do Lão Tênis Clube, que já somam mais de 30 anos de existência, vão permitir atrair outras iniciativas dentro da modalidade e, quem sabe, de cariz profissional. Vamos deixá-los em condições, enfim, pensamos, ideais, muito melhores do que aquelas que eles têm neste momento, para que este torneio possa continuar e, eventualmente, até outras iniciativas de cariz desportivo nesta área do tênis possam vir a ser realizadas também aqui no nosso clube. Da parte do município de Angra do Burbuísmo, o apoio será na ordem dos 50 mil euros. Já o governo regional apoia em cerca de 80 mil. Durante a assinatura do contrato entre o Lão Tênis Clube e a Direção Regional do Desporto, o governante António Gomes realçou que este investimento resulta apenas dos fundos da região. Realçar que, quando digo finalmente, é porque reconhecíamos, efetivamente, que há muitos anos já deveríamos ter conseguido encontrar uma oportunidade de apoio. Lembrar apenas que essas oportunidades são muito mais difíceis ao longo dos últimos anos, porquanto as instalações desportivas deixaram de ter possibilidade de obter recursos vindos dos recursos europeus, da Unidade Europeia. O que significa que esta obra, como todas as obras na área do desporto, que neste momento são feitas na região, decorrem apenas com recurso dos recursos económicos próprios da região. Portanto, este esforço é um esforço de todos os açorianos que, através dos seus impostos, contribuem e permitem que a região possa trazer aqui a sua ajuda. Entretanto, de 1 a 6 de abril, as instalações do Lão Tênis Clube em Angra do Heroísmo são palco da 25ª edição do torneio internacional de sub-14. A prova conta com 80 atletas no total, 32 no quadro feminino e, no masculino, apenas 8 tênistas, no quadro principal, os quais foram apurados num qualifying, onde participaram 24. Contamos com um lote de cerca de 80 atletas inscritos e confirmados a sua participação. Temos um quadro de 32 atletas femininos, portanto, um quadro completo. Não existirá qualifying. E, no quadro masculino, temos um qualifying, ou seja, uma prova de acesso, que dá acesso à entrada direta no quadro principal, de cerca de 24 atletas, para a possibilidade de só oito deles entrarem no quadro principal. De realçar que, dentro desse quadro, estão vários atletas oriundos de países fora de Portugal. Nas mais de duas décadas do torneio, o técnico do Lão Tênis Clube lembra novamente aquela que é uma regra e que pouco tem beneficiado a prova ao longo dos anos. Essas listas oficiais são publicadas via internet, muito próximo da realização do torneio. Ou seja, há 15 dias do torneio se realizar, é quando normalmente as pessoas têm a certeza, algumas delas, se conseguem ou não, estar dentro dos quadros do torneio. O que faz com que, muitas vezes, até lá, muita gente acaba por desistir, porque, e mesmo quando chega a altura, porque, obviamente, é diferente organizar uma participação num torneio no centro da Europa do que vir aos Açores, em que tem que se deslocar de avião. E, obviamente, que é planear uma viagem de avião a 15 dias do torneio começar, é, obviamente, muito mais difícil. À semelhança dos últimos anos, o torneio voltou a contar com um vasto número de aspirantes, com mais de 200 atletas inscritos inicialmente. Em 2017, o torneio internacional de sub-14 foi considerado o melhor pela Tennis Europe. Portanto, se é um amante do ténis, não se esqueça de passar pelo Down Tennis Club, em São Mateus, para assistir ao torneio internacional de sub-14. Mais uma terceira dimensão que chegou ao fim, o nosso encontro fica, desde já, marcado para amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém?